E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, seja bem-vindo de volta. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, Destemidos Normandia, um jogo que saiu aqui no Brasil pela MeepleBR. Já tem vídeo de review, hoje é o tutorial e vai ter gameplay desse jogo aqui, tá prometido, eu vou fazer. Seguinte, nele nós assumimos o que? Um exército americano ou alemão, é um jogo exclusivo pra dois jogadores, e nós vamos simular batalhas que ocorreram durante a Segunda Guerra após o dia D, a invasão da Normandia. Então, é um jogo onde a gente vai ter um deck de cartas, que a gente vai comprando mais cartas e vai evoluindo o nosso deck, trazendo mais unidades. Então, nesse vídeo eu vou explicar passo a passo todas as ações possíveis no jogo. No primeiro cenário vocês não vão usar todas, mas no vídeo eu botei todas, então daqui a pouco tu vê quais são as primeiras cenárias, assiste elas e depois volta aqui pra ver o resto ou assiste tudo de uma vez. Então, galera, vamos lá, vamos conhecer aqui as regras do Destemidos Normandia. E se tu tá assistindo esse vídeo logo que ele foi lançado, eu vou pedir pra vocês o voto de vocês, nós estamos concorrendo ao prêmio Ludopédia no Mídia Audiovisual e também na Mídia Social, mas o nosso forte aqui é o YouTube Mídia Audiovisual, vou deixar o linkzinho, se puder votar na gente, a gente agradece demais. Então, vamos lá, vamos conhecer então as regras do Destemidos Normandia. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos aqui pras regras do Destemidos Normandia da Anime Meeple BR. Eu vou explicar, pessoal, as regras completas desse jogo, vou começar pelo setup e depois vou fazendo o review, ações e assim por diante. Mas as ações, quando eu disser assim, ó, essas ações são as ações pro primeiro cenário, é isso quem quiser ir pular pro fim do vídeo pra não ver as outras ações, porque tu pode ir aprendendo as ações conforme tu vai avançando no cenário, tu não precisa ler todas elas pra jogar o primeiro cenário, que é esse aqui que tá na mesa, que foi o que eu escolhi pra explicar as regras. Primeira coisa, pessoal, setup. Tu vai ter que montar teu mapa, como é que tu faz? Aqui embaixo diz todas as peças de mapa que tu vai usar, né? Acho que são um total de 18, nem todos tu usa todas elas. E aí tu vai montar o mapa, cuidado que as peças tem A e B, e tu vai montar o mapa conforme tá na figura do cenário. O que mais tu vai botar? Tu vai botar aqui também os marcadores de objetivo, que são esses laranjes, essas cores laranja, bege aqui, né? Na verdade é um bege, com números, é o valor dos objetivos. Tu também vai olhar como é que faz as fichas de combate, que são essas fichinhas aqui, né? Nesse cenário entram apenas os esclarecedores A e B, fuzileiros A e B nos dois times, já vou explicar o que é esse A e B. Também tu vai ter que botar algumas fichas aqui de controle, que são essas fichinhas verdes aqui, ó, de acordo com o mapa, elas são frente e verso, sempre de um lado tem um binóculo, e do outro tem o símbolo, aqui os Estados Unidos, aqui Alemanha. Também tem aqui os tokens de respawn, na verdade o nome deles no jogo é marcadores de proliferação, então, mas é o respawn, né? Onde vão nascer, então aqui todas as tropas nascem em todos os lugares. Tem também A, B e C, que tem a ver com essa história dos esclarecedores A, B e C. Se for A e um outro for B, só pode nascer as tropas do conjunto A ou do B naquele local. E nesse mapa aqui é isso. Existem outros marcadores, que são marcadores de outras, né? Por exemplo, morteiro não entra aqui, caçador e morteiro, né? São as proliferações desses. Tem a mira, que só serve para o morteiro também, que não vai ter nesse cenário. Esse marcadorzinho de rádio é apenas para o cenário 10. E tem as outras unidades, né? Que são metralhador, morteiro, né? Que não vão entrar nesse cenário. Por exemplo, tem o fuzileiro C e o esclarecedor C. Eles não entram aqui, é só o A e B. Muito bem, montou o cenário, botou as fichas. Está na hora de montar os decks de cada jogador e a parte também de suprimento. Aqui tem a relação das cartas, pessoal. Tudo que tem um D significa deck, que vai começar no deck do jogador. E o S é o quê? É o suprimento, que é o que o jogador vai poder anexar o seu deck durante o jogo. Então, nesse caso, adjunto de pelotão, comandante de grupo de combate A e B, um de cada, um fuzileiro, um esclarecedor A e B e duas cartas de névoa. Isso vai para o deck, que são esses dois aqui. Esse cenário é simétrico, os decks são iguais. Então, os jogadores vão ter essas cartas no deck. O resto, pessoal, por exemplo, quatro fuzileiros. Então, A. Então, aqui tem quatro fuzileiros A, quatro B, dois esclarecedores. Estão no suprimento e as cartas de névoa também. Isso aqui vão ser cartas que o jogador vai poder adicionar ao seu deck durante o jogo. E o setup está pronto. Esse aí é o setup do jogo. Então, cada cenário vai mudar e cada cenário ali também vai aparecendo mais cartas e mais fichas de terreno. Pessoal, ideia do jogo então. Tu vai fazer o quê? Tu vai tentar ganhar o objetivo. Lá na cara, na ficha de cenário, ele diz o que um precisa fazer para vencer. Então, por exemplo, nesse aqui os Estados Unidos precisam controlar cinco pontos e a Alemanha também controlar cinco pontos. O que é controlar cinco pontos? É tomar controle do local aqui onde tem pontuação. Por exemplo, a Alemanha já começou com três, mas os Estados Unidos estão perto desse aqui. Tomar controle é quando a tua ficha fica para esse lado, que vai ser uma ação que eu vou explicar. Outra maneira de vencer o cenário, pessoal, é se tu imobilizar o adversário. O que é isso? É o jogador ficar sem fuzileiros no seu mapa, que eu vou explicar como é que acontece isso. Se um jogador consegue tirar todos os fuzileiros do outro mapa, ele imobilizou aquele jogador e ele também vence. Muito bem, visão geral, pessoal. Como eu falei ali, esse aqui é o primeiro mapa. Eu fiz aqui as cartas. Muitas cartas nesse primeiro mapa ficaram de fora. Então, isso aqui tudo são as cartas americanas que ficaram de fora, que são outras unidades, são outros fuzileiros e assim por diante. Qual é a ideia do jogo? Ideia da rodada. Nós vamos embaralhar nosso deck. Os jogadores vão embaralhar o deck. Vão colocar viradinho para baixo aqui. Esse jogador vai embaralhar o deck. No início da rodada, os jogadores vão sacar quatro cartas para a sua mão. Bom, a primeira coisa que faz é decidir a iniciativa. Como é que funciona a iniciativa? O mapa vai dizer com quem começa a iniciativa. Nesse mapa, a iniciativa começa com os Estados Unidos, então a ficha de iniciativa está com os Estados Unidos. Então, a Alemanha também vai sacar quatro cartas e os jogadores vão escolher aqui uma carta para jogar. Deixa eu simular aqui. Vão dizer que esse jogador escolheu essa carta para determinar a iniciativa. E esse jogador aqui jogou essa carta. Eles viram as cartas. As cartas têm algumas informações. O valor de iniciativa é esse valor aqui em cima. Então, nesse caso, os Estados Unidos ganhou a iniciativa. A iniciativa continua com os Estados Unidos. Se a Alemanha tivesse jogado uma carta sete de iniciativa, teria virado. Ela que vai ser a primeira a jogar na rodada. Já vou aproveitar aqui para falar das cartas. As cartas têm o nome. Esse aqui é o pelotão que se pertence, que é o A. E pode ser, por exemplo, pode ser B, que significa que essa carta movimenta o pelotão A ou o pelotão B. Por exemplo, essa aqui vai mexer os Fuzileiros B. Esse aqui é o Fuzileiro A, que são essas fichas de combate que estão aqui. Tem o nome também dele ali e aqui tem as ações que essa carta permite. Porque quando tu baixar a carta, fizemos essa parte aqui que é a iniciativa. Isso aqui vai para o descarte já. Então vai para o descarte dos jogadores, deixa no lugar bem separado. E aí o primeiro jogador vai começar a baixar as cartas. Ele vai baixar todas as cartas dele até resolver. Escolhendo o quê? Uma das ações que aparecem nas cartas e vai resolvendo uma a uma. Existe a carta de Névoa. Essa aqui é uma carta que só atrapalha o teu deck. Tu não pode baixar ela. Por quê? Se o jogador decidiu não baixar todas as cartas, vamos dizer que eu baixei essa aqui, tu vai baixando para a tua área de jogo. As que tu não jogou, tu simplesmente vai botar no descarte. Isso é o que acontece sempre com a Névoa. A Névoa só suja o baralho, não serve para nada. O jogador baixou suas cartas ou parou e descartou as cartas, passa para o próximo jogador. Essas cartas jogadas vão para o descarte. O outro jogador faz seu turno e aí depois a gente começa uma nova fase. Saca quatro cartas, faz iniciativa e assim por diante. Quando acabar o deck, tu for comprar cartas, obviamente, não tem mais cartas para tu comprar. Tu compra quantas for possível, embaralha todo o teu descarte e repõe o teu deck e o jogo vai continuando assim. Mais algumas coisas importantes. Outra coisa, além de jogar a carta, o que o jogador pode fazer é se abrigar. O que é se abrigar? É jogar uma carta dele para cá. Lembrando que as cartas de Névoa não podem ser abrigadas. Então, por exemplo, esse comandante QG viria aqui. É uma ação que não é muito usada, mas é possível. Tu tem que cuidar para não ficar também sem cartas de reforçar, que são as cartas que trazem para o teu deck. Isso pode te dar problema. Outra informação, pessoal, que pode acontecer é o suprimir. O que é isso? Quando uma ficha for suprimida, ela é virada de lado e ela fica com essa parte listradinha aqui. O que significa isso? Quando tu quiser usar essa unidade, ela está suprimida. Então, tu vai ter que descartar uma carta dela. Esse cara aqui é o esclarecedor A. Então, eu vou jogar essa carta do esclarecedor A. E eu não vou poder fazer nenhuma das ações. Eu simplesmente viro essa ficha novamente. Daqui a pouco eu vou explicar como é que tu faz para uma ficha ficar suprimida. Outra coisa que pode acontecer é tu baixar, por exemplo, uma carta. Vamos dizer que tu está baixando o esclarecedor A. Tu vai querer fazer uma ação com ele. E esse esclarecedor A não está no mapa. Tu vai colocar ele no local onde é de proliferação, o respaldo dele. E aí vai executar a ação que tu quiser. Então, se não estiver ainda no mapa, tu coloca a ficha e faz a ação normalmente. Muito bem. Vamos, então, falar agora das ações possíveis no jogo. De acordo com as cartas que começam aí. Vou começar pelas cartas que começam aqui na missão 1, no cenário 1. Então, vamos pegar aqui algumas cartas para vocês entenderem como é que são as ações do primeiro cenário. Aqui nós temos o esclarecedor, o comandante. E aqui, o fuzileiro. Então, vamos começar com as ações de movimento. Vamos começar aqui com o esclarecedor. O esclarecedor, ele tem a ação esclarecer 2. Primeira coisa, o que é esse 2? É a quantidade de vezes que tu pode fazer aquela ação. E lembrando, né? Então, se é o A, eu só posso fazer essa ação com o esclarecedor, no caso, no A. O que é o esclarecedor, pessoal? Para a gente poder se movimentar para algum lugar, a gente já tem que ter esclarecido esse lugar que é colocando esse binóclinho. Então, se eu quiser me mover com uma ficha para cá, eu não posso me mover com, por exemplo, um fuzileiro sem esclarecer antes. Então, o que é o esclarecer 2? Eu posso mover esse meu esclarecedor 2 espaços. Todo espaço que eu passar, né? Lembra, adjacentes, obviamente. Que não tiver uma ficha de esclarecer, eu posso fazer o quê? Colocar uma ficha de esclarecer. Detalhe, para cada ficha de esclarecer que tu pegou, colocou no mapa, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que botar no teu descarte uma carta de névoa de guerra para cada um. Nesse caso, 2, 2. Ainda nas ações de movimento, aí nós temos o mover. Nesse caso, o mover 1 do fuzileiro A. Significa, eu posso pegar o fuzileiro A e me mover para onde? Para um lugar que já está esclarecido. Eu não poderia ir para cá, por exemplo. Eu posso ir para cá ou eu posso ir para cá. Vamos dizer que eu quero vir com o fuzileiro para cá. Bom, essas são as duas ações de movimento da primeira missão. Então, se tu não quer jogar a primeira missão, tu pode pular as próximas duas. Que eu vou explicar agora. Que a primeira é o orientar. O que é o orientar? Repara que não tem A e B. É uma carta de comando. Tu pode fazer o quê? Tu pode movimentar qualquer ficha tua. Então, tu vai pegar uma ficha tua e orientar. Lembrando que tem que ser um lugar que já está esclarecido ou controlado. E também, né? Não pode ser uma ficha suprimida. E por último, nós vemos aqui o espreitar do caçador. Ele não está aqui no mapa, mas tu vai fazer o quê? Tu vai poder movimentar o caçador. Nesse caso, um. A vantagem é que o caçador não precisa estar aqui esclarecido a região que ele vai se mover. Muito bem, então. Vamos ver agora, então, as ações de apoio. Vamos começar com essa aqui, que é o reforçar ou... E também o comandar. O que faz o reforçar? Tu vai pegar cartas do suprimento e vai adicionar ao teu o quê? Ao teu descarte. Então, por exemplo, esse reforçar não tem A e B. Então, significa que tu vai poder pegar três cartas qualquer. Vamos dizer, ah, eu quero mais um fuzileiro. Eu quero um fuzileiro A e B. E eu quero um esclarecedor A. E vem pro teu descarte. E depois vai entrar no teu deck quando tu for embaralhar novamente. O reforçar, se ele, por exemplo, esse aqui 2A, ele quer dizer o quê? É duas cartas, só que daí A. Pode ser um fuzileiro, um comandante, o esclarecedor. Da maneira que tu quiser, tu vai poder reforçar uma daí só no A. Essa aqui que não tem o A, pode ser qualquer coisa. Depois nós temos o comandar 2. O que é o comandar 2? Tu vai comprar mais cartas pra tua mão. Ou seja, tu vai ter mais cartas pra jogar nesse turno. Tu vai baixar essa, mas tu vai ganhar mais duas pra poder jogar. Uma ação bem legal. Detalhe, se teu deck acabar nesse momento e não puder comprar as cartas, tu pega teu descarte, embaralha e bota em jogo. Tu não pega as cartas que estão na área de comando pra embaralhar. É só as que estão no descarte, embaralha e continua comprando. Outra ação que nós temos aqui é o inspirar. O que é o inspirar? O inspirar é o seguinte. Tu vai ter baixado uma carta, tu vai pegar ela de volta. Então eu vou baixar aqui o inspirar 1A. Eu vou pegar uma carta A que eu já tenha baixado. Repara que é o inspirar 1A. Vou botar na minha mão e vou poder jogar ela novamente nesse turno. Então o inspirar permite que tu jogue uma carta que você já havia jogado no mesmo turno. Temos aqui também, pessoal, o dissimular. O que o dissimular vai fazer? Tu vai pegar uma carta de névoa do suprimento do teu adversário e vai botar no descarte dele. Então nesse caso a Alemanha botaria uma névoa aqui no descarte dos Estados Unidos. Nós temos aqui, por exemplo, o controlar, pessoal. O que é o controlar? O controlar é quando tu tá numa região que tu já esclareceu e tu quer controlar ela. Tu vai virar essa ficha aqui. Tu tá controlando. Ou seja, agora esses pontos de objetivo são seus. Importante. Tu não pode controlar uma ficha que tem ali um adversário. Tu vai ter que expulsar ele antes pra depois né. Dar um jeito de matar ele ou empurrar ele pro lado. pra controlar. Se tu tá num espaço, vamos dizer, que já tem uma ficha do teu adversário controlada e não tem um adversário ali. Então, lembrando, tu não pode controlar se tem um adversário. Tu faz o que? Tu vira dele pro verso e controla a tua aqui. E por fim, nesse último cenário das ações de apoio, nós temos o reconhecer. O que tu vai fazer com o reconhecer? Tu vai pegar uma carta de névoa que esteja na tua mão. Então é importante que ela esteja na tua mão. Tu vai tirar do jogo. Então tu vai tirar ela lá do jogo. E tu vai fazer o que? Vai comprar uma nova carta. Ou seja, o reconhecer ajuda tu a limpar teu deck tirando as cartas de névoa. Cartas que tu tirou do jogo, pessoal, tu sempre pode olhar e ver quais são, mas tu nunca pode ver as que o adversário retirou de jogo. E pessoal, a última ação aqui de apoio que existe no jogo é a ação do morteiro que é o mirar. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a tua mira e vai colocar num tile onde tem adversários com até três distâncias. Então, por exemplo, aqui o morteiro não está em jogo, né? Mas vamos supor que ele estivesse em jogo. Um, dois, três, tu vai botar a mira aqui e ele tá mirado. Se a tua mira já tá em jogo, tu pode mover ela pra outro local. Mas se tu mover teu morteiro, tu tem que descartar ela. Essa aqui é a ficha do mirar que tu precisa pra poder atacar com o morteiro depois. E por fim, pessoal, faltam as ações de combate, que são quais? Que é o atacar, o explodir e também o do metralhador, que é o suprimir. Que é essa daqui, suprimir. Elas são parecidas. Eu vou explicar o atacar, aí eu vou explicar o suprimir e vou mudar o que muda no explodir. Pessoal, como é que funciona o atacar? Tu vai atacar, por exemplo, com esse fuzileiro A. Tu pode atacar qualquer adversário no mapa. Então tu vai escolher, vamos dizer que eu quero atacar esse fuzileiro A aqui. Então a primeira coisa que tu faz é definir o teu alvo. Depois tu vai ver a defesa dele. Como é que tu vê a defesa dele? Aqui, repara que tem um 4 no escudo. Essa é a defesa dele. Depois tu vai ver se o local tem um bônus. Nesse caso, esse local tem um bônus 1. Então a defesa dele já é 5. E depois tu vai contar quantos espaços tu tem que caminhar até lá. Sem contar o teu lugar, por exemplo, 1, 2. Então nós tínhamos aqui 5. A defesa dele é, nesse caso, 7. Pegando mais um exemplo, esse cara aqui, por exemplo, tem 5 mais 2, 7. 8, 9, seria 10 a defesa dele. E aí tu vai atacar, tu vai rolar os dados pra isso. Quantos dados tu rola de acordo com a carta? Nesse caso aqui, o atacar é 1, tu vai rolar apenas um dado. Repara, tirou um 2. Pra ser bem sucedido, tu tem que conseguir o valor da defesa ou um valor maior. Uma informação importante, o 0 é sempre um dano crítico. Ou seja, tirou 0, tu sempre vai acertar o teu alvo. Não importa, rolei 3 dados e, sei lá, 2 delas... Uh, olha aqui, hein? Isso aqui não acontece não. Os 3 deram um gol. Não importa, basta 1. Se tu acertou 1 ou 3 dados, não faz diferença pro dano. Tu acertou, basta 1 deles acertar o valor necessário. Causou dano? Então, a gente passa pra parte das baixas. Não causou dano? Bom, teu ataque falhou. Como é que a gente vai fazer a parte das baixas, tá? A gente vai fazer o seguinte. O jogador vai ter que descartar uma carta. Então, o jogador aqui teria que descartar uma carta de fuzilheiro. Onde é que ele vai descartar primeiro? Na mão. Se ele tiver uma carta do fuzilheiro na mão, ele vai pegar essa carta e vai tirar do jogo. Repara que ela não volta pro subimento. Ela subimenta. Ela sai do jogo. Se ele não tiver uma carta dessas, ele vai ter que procurar uma unidade no descarte. Ele vai lá no descarte dele e ver se tem um fuzilheiro. Ah, não tem? Não tem na mão, não tem no descarte. Vai pro deck. E aí, descarta do deck. Não tem na mão, não tem descarte, não tem no deck. Aí, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar a ficha ali. Se ele já não tinha mais no suprimento, ele não vai conseguir trazer mais essa unidade pro jogo. Mas essa é a ordem. Mão, descarte, deck. Se não tem, tira a ficha de combate do jogo. Mas lembrando, se depois ele conseguir uma carta do suprimento de volta pra mão, ele pode repor essa ficha em jogo. Se ele tiver ainda no suprimento. Esse é o atacar, pessoal. O que muda no suprimir? Tudo igual, a única diferença é que o suprimir não causa baixas. Ao invés de descartar uma carta, tu simplesmente vai virar a ficha pro lado de suprimido. Lembra, a próxima vez que tu baixar uma carta dela, tu não faz ação, tu simplesmente desvira ela. Pessoal, a ação de explodir. O que muda na ação de explodir? A ação de explodir é o seguinte. Tu vai ter que ter colocado a mira antes pra poder fazer ela. E a ação é pra todas as cartas que tiverem naquele espaço. Todas as fichas de combate que vieram naquele espaço. O que tu vai fazer? Tu vai fazendo uma por uma. Tu vai rolando um dado pra cada uma das fichas. E outra coisa. Bônus de distância, aquele último bônus, não são anexados. Então é só o bônus da carta e do local. E aí tu vai rolando um dado pra cada. Quando tiver dano, vai ter uma baixa. Vai ter que descartar uma carta ou da mão, ou do descarte, ou do baralho. Se não, tira a ficha do tabuleiro. E essas são as ações de ataque. Pessoal, existem umas fichas que são as fichas de colina, que são essas aqui, que elas têm um 3 e 1. O que é isso? É uma colina, um ponto alto. Quando tu atacar de uma colina pra outra colina, incluindo a mesma, se tiver nas duas a mesma ficha, ou se tiverem as duas em colina diferente, o bônus de defesa é 1. Agora, se tu estiver atacando de um local que não é uma colina, e tu tá atacando a colina, então o bônus é 3, porque tu tá no nível baixo e tu tá tentando atacar um nível mais alto. Então cuidado nessas fichas aqui, que tem esse 3 e 1 de defesa aqui, de bônus de defesa. Então pessoal, essas são todas as ações aí do jogo, né? O jogo vai se dando assim até quando? Até alguém conquistar os objetivos da missão, ou inubilizar o adversário, que é quando tu tirar os fuzileiros do adversário do mapa. Pode acontecer uma situação de dois jogadores se mobilizarem ao mesmo tempo. Se isso acontece, a gente conta os pontos, quem tiver mais pontos é o vencedor. O manual ainda explica uma situação irremediável, que é quando tu não vai conseguir mais pontos pra completar a missão. Quando isso acontece, tu te considera imobilizado, vê qual é o objetivo do adversário. Se for o ponto, se ele tiver mais pontos de objetivo que tu, ele vence. Se o objetivo dele for te imobilizar, tu fica jogando até que ele te imobilize, ou até que tu imobilize ele. E aí se os dois são imobilizados, vê quem tem mais pontos e ele é o vencedor. Mas isso tá bem explicado aqui, tá? É um caso bem raro de acontecer. Então por isso que eu não vou entrar em tantos detalhes. Bom, então pessoal, as regras do Destemidos. Normandia é um jogo que eu gosto demais aí da MeepleBR. Já tem review, agora tem regras e ainda vai ter gameplay desse jogo aqui. Tô jogando a campanha com ele e quero gravar algumas partidas com vocês. Vale a pena. A campanha é bem divertida também. Vai contando os cenários ali e depois compara lá no fim quem foi o vencedor. Galera, valeu. Até mais. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.